Já se passaram quase 48 horas dos tumultos terroristas em Brasília. Até agora, a Polícia Civil e a Polícia Militar do DF não prenderam ninguém daqueles terroristas que atiaram fogo em ônibus, em veículos, destruíram a entrada da Polícia Federal, ameaçaram pessoas que estavam comendo em restaurante. Um verdadeiro tumulto causado por aqueles que não aceitam a democracia. Está mais do que na hora da Polícia do DF apresentar alguém que foi detido por conta desse tumulto. Não é possível isso. Muito obrigado.